Olá cozinhativos cozinhativas do nosso canal cozinha atividade esse canal maravilhoso que hoje eu trago uma receita de pesto de ora pro nobis sim aquela planta alimentícia não convencional considerada a carne dos pobres riquíssima em proteína e mais diversos nutrientes ela é muito nutritiva muito fácil de ser cultivada super encontrada em minas gerais pode ser consumida crua pode ser consumido em molhos pode ser consumida com tempero pode ser consumida seca pode ser consumida como farinha pode ser consumida flor pode ser consumido fruto ou seja é uma planta maravilhosa pra gente ter em casa se eu fosse você eu pesquisaria pra gente poder pra você poder cultivá-la na sua própria casa tá não é tão fácil de você encontrar em feiras e mercados mas você pode encontrar sim mudinhas ou mesmo as sementes e plantar por conta própria essa receita é uma receita coringa uma receita de um molho esse molho você pode usar em saladas você pode usar em legumes grelhados você pode usar como um molho para uma polenta você pode usar como molho de macarrão você pode usar como a sua criatividade imaginar entendeu então nós vamos fazer essa receita para você fazer várias combinações em casa mas antes faz favor de se inscrever no canal e curtir este vídeo faz favor de se inscrever neste canal e curtir este vídeo e compartilhar apenas com quem você gosta tá bom porque quem você não gosta você compartilha só coisa ruim como essas receitas e esses vídeos são muito bons você compartilha com quem você quer que viva muito porque são receitas de vida e saúde puríssima então vamos lá o que nós vamos precisar de um liquidificador hoje vamos precisar de um liquidificador aqui eu tenho hora pronobis congelado pois é que quando essa trepadeira resolve dar ela dá muito e aí você vai fazer o que com as folhas jogar fora não você pode congelar então aqui eu tenho congelada mas eu só trouxe aqui para vocês verem como fica vocês também podem secar as folhas no forno e aí ó ele vira essa coisinha e você pode usar como tempero e potencializar o valor nutricional dos seus pratos colocando essa preciosidade que foi considerada por muitos a carne dos pobres é ela é altamente proteica vamos lá eu tenho aqui uma xícara de hora pronobis de folhas tá podem ser as folhas congeladas podem ser as folhas frescas mas está aqui uma xícara de hora pronobis aqui eu tenho um terço de xícara de castanha do pará o pesto tradicional vai finoles que nós são caríssimos aqui no brasil e também às vezes difíceis de encontrar mas castanha do pará vai ficar divina nessa receita aqui eu tenho um cubinho de queijo parmesão vegano tá queijo tipo parmesão vegano caso você não seja vegano pode usar o queijo parmesão convencional mas use um de boa qualidade tá bom aqui eu tenho uma colher de café de cebola desidratada sal a gosto um dente de alho e azeite eu tenho meia xícara de azeite aqui eu vou colocar primeiro o azeite depois o nosso hora pronobis as nossas castanhas o queijo a cebola olha como é difícil fazer pesto pode fazer no lá no pilão ficar maçã pode fica bem legal também mas aqui a gente quer ser prático rápido e objetivo então faremos desta forma pimenta a gosto e vamos bater vou bater mais um pouquinho prontinho e o nosso molho pesto de hora pronobis está prontinho vou até colocar aqui aproveitar que você ainda tem azeite ó isso aqui é o nosso molho pesto vai que receita fácil se você for fazer mais quantidade é mais fácil para bater no liquidificador tá vou provar vou provar puro um até com uma torradinha fica incrível e gente façam em casa e brinquem com isso gostou curte compartilha se inscreve no canal e comenta aqui qual a ideia que você tem para colocar este molho maravilhoso tá bom beijão para vocês e até a próxima receita tchau para a próxima receita tchau